Oi, pessoal do YouTube! Como é que vocês estão? Gente, tô falando assim, oi, pessoal do YouTube, né? Porque vocês estão vendo que eu estou vlogueira? Estou vlogueira. Estou com o celular aqui, porque é uma mensagem rápida, é um convite super rapidinho. Então, não vou ligar a câmera, fazer uma super edição, não. Porque o pessoal do Instagram já tá sabendo, mas vocês ainda não, gente. Eu abri um chat pra gente. Um canal direto de comunicação, sabe? Pra não ter que esperar domingo pra ter vídeo, enfim. Todos os dias a gente se comunica, todos os dias tem conteúdo novo. E o conteúdo que eu tô colocando nesse chat exclusivo é um conteúdo de desprogramação de crenças limitantes. Tá super legal, super bacana. Enfim, a gente faz enquete, a gente interage, tem vídeo novo. Tem muita coisa bacana, textos. O que não falta é conteúdo. Então, vou colocar o link aqui, porque o pessoal do Insta já foi pra lá. E aí eu tô convidando vocês, tá bom? Então, vem fazer parte desse chat exclusivo. A inscrição é gratuita. Te vejo lá.